Agora, meu povo, muita paz para vocês. Nossa aula 22 de fundamentos. A gente está falando de feridas e curativos. Hoje a gente vai entrar propriamente na questão do curativo. Vou mandar depois da aula os vídeos para vocês, certo? Mas a gente vinha falando da questão da anatomia da pele. Depois da questão das feridas. Agora a gente vai falar do curativo. Eu sempre gosto de falar do meu jeito primeiro e depois da forma científica, didática, vamos assim dizer. O que é um curativo? É uma proteção. O curativo é a proteção para promover o tratamento e, consequentemente, o nosso objetivo, que é o quê? A cicatrização. Certo? Um bom curativo, você promove mais rapidamente a cicatrização. Hoje, graças a Deus, nós já temos excelentes curativos já prontos, que podem, inclusive, ficar mais tempo ocluindo, protegendo a ferida. Então, o que é o curativo? É o tratamento utilizado para promover a cicatrização da ferida, proporcionando um meio adequado para este processo. Sua escolha dependerá do tipo e condições clínicas da ferida. Claro e evidentemente que quem, geralmente, hoje, a enfermagem já está com a faca e o queijo na mão, vamos assim dizer. É o profissional que mais entende com relação ao curativo. Então, hoje, você vai ter a enfermagem praticamente gerenciando esse tratamento. Existem, hoje, cursos específicos de ferida e curativo, que, inclusive, eu já posso garantir... Garantir não. Garantir não, porque eu tenho medo de falar e depois não cumprir. Mas, assim, eu já estou pensando em fazer um curso de feridas e curativos. Claro, com a pessoa competente, especializada nisso, para que demonstre a vocês o que é o curativo. Porque o curativo, gente, não é qualquer coisa. Não é só você limpar com soro e passar um PVPI. Não, não é isso. Certo? O curativo requer, desde a avaliação, até a promoção da cicatrização, através da proteção, do tratamento, daquilo que você vai usar. Inclusive, chega até, eu posso até me arriscar a dizer, que finalizando com a estética. Você pegar um curativo mal feito, todo desenhado, todo de qualquer jeito, é feio. E traz um constrangimento. A gente viu na última aula o quanto de psicológico isso mexe também com o paciente. Certo? Então, é importante. Um curativo sujo, um curativo com os pedaços de esparadapra, um com um metro, outro com dois metros, outro com dez centímetros, é feio. Então, você precisa fazer de uma forma que, já que vai estar com o curativo lá, pelo menos essa parte estética esteja contento. Vocês vão perceber que existem curativos. Existe curativo aberto, curativo fechado. Existem diversos tipos de curativo. Claro e evidentemente que aqui não tem como a gente fazer isso. Porque num curso de enfermagem, a gente fala do curativo, mas uma coisa mais que assim, imediata. O aprofundamento, quem faz geralmente, são os cursos extras, curriculados que vocês fazem, que é interessante que vocês façam. Viu? É muito interessante. Ok? Mas vamos continuar. Vamos lá. Quais são os métodos desse curativo? Limpeza com água e sabão. Limpeza com água e sabão. Ou seja, quando você pega um ferimento e você usa água e sabão, você está promovendo, você está tratando, você está fazendo um curativo. Quantos você precisa? Ó, lave com água e sabão. Às vezes até você não tem medicação nenhuma. Mas vamos lavar com água e sabão. Principalmente aqueles curativos que são sujos. Aqueles curativos que são de acidentes. Que você aconteceu alguma coisa na rua, você se arranhou, ou você fez uma ferida e que sujou com terra, passou pelo asfalto. Tem um bocado de coisa. Ou seja, um curativo sujo, geralmente você lava. Certo? Às vezes o curativo de... Às vezes não. Curativo de queimadura. E aí tem que se ter cuidado, porque é um curativo muito doloroso. Às vezes você primeiro tem que fazer logo com água e sabão. Tem que lavar logo. Certo? Então, assim, curativo, a água e o sabão também é um método em que você chama de curativo. Curativos prontos. São aqueles que já vêm bonitinho. O carvão ativado, ele vem com uma estrutura parecendo uma gase, certo? Só que já vem dentro com o carvão ativado, certo? Ali é muito bom para evitar os processos inflamatórios, para deixar por um pouco de mais tempo, que aqui nós vamos, inclusive, citar alguns tipos de curativo, mas nós não podemos nos aprofundar, até porque eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso. Certo? Isso é dado nos cursos de curativo, mas o carvão ativado faz parte desses curativos que já vêm prontinho. Quer ver uma coisa, porque a gente tem mais contato? Quando você pega um salão, parte da vida, certo? Claro que ali não é um curativo. Ali não é um curativo, né? Ali é um emplástico. Ali é como se fosse um esparadrapo com a medicação. O que eu estou querendo dizer é que os curativos prontos já vêm com a medicação ali, acoplada no local que você coloca. E a própria pele já vai absorvendo, e o tempo que fica ali é maior. Mas assim como o salão, acho que é para as contusões, para os problemas musculares, para as dores musculares. Para um curativo mesmo, você tem, e aí o carvão ativado é um deles. Vocês vão ver os alginatos, certo? São tipos de curativo em que você coloca ali, protege, hidrata, e a medicação já está ali. Uma que a gente vai ver adiante. Curativo de compressão. O que é isso? Quando você faz um curativo compressivo, geralmente é quando você tem uma hemorragia, quando você quer unir bordas, você pega um... Vamos supor, vou dar um exemplo. Você vai pegar um pedaço de esparadrapo, em um tamanho adequado, e vai, olha, eu aproximo as bordas e coloco o curativo. Ou está como sangrando, você vai colocar... Não é que você vai amarrar ele, mas quando você comprime o local, quando você... Vamos usar o termo, aperta o local. Eu não gosto muito dessa palavra, apertar. Mas quando você olha, está aqui, olha, uma borda aqui, aqui é o corte. Então você tem uma borda aqui, outra borda aqui, olha, duas bordas. Você aí vai pegar com a mão, vai aproximar e por cima coloca o esparadrapo. É um curativo compressivo. Quando você quer estancar, fazer a hemostasia de um sangramento, você está fazendo aí um curativo compressivo. As vezes até determinadas feridas que você precisaria fazer uma sutura. Já que você não tem todo o material para uma sutura, você faz um curativo compressivo. E aí a própria natureza vai interagir com aquela compressão e vai finalizar com a aproximação dessas bordas, a questão do tecido granulado e favorecer a cicatrização. Curativo semioclusivo ou oclusivo? O nome já está dizendo, semioclusivo é aquele que você... Por exemplo, quando você tem aqui, olha, uma ferida e aí você bota uma gase aqui, um quadradinho de gase e você coloca só ao redor o esparadrapo, você está fazendo um curativo semioclusivo. É o que também a gente pode chamar de curativo aberto, né? A janelinha, a famosa janelinha, você bota a gase e você bota ao redor o esparadrapo. Por que semioclusivo? Porque você não tapou tudo, você deixou o meio só com a gase para proteger dos intemperes, do ambiente, dos insetos, certo? Mas ao mesmo tempo você está facilitando, deixando permeabilizar a oxigenação, ok? E o oclusivo, o nome já está dizendo, você fez geralmente os curativos cirúrgicos, né? Você pega e fecha ele todo porque é o curativo limpo. Quando você tem um curativo em que há a predominância de micro-organismos, vamos supor, aeróbicos, você sobrevive com oxigênio, você fecha ele todo. Ou quando você tem um curativo limpo. Aí você pode fechar, certo? Então semioclusivo você oclui parcialmente e oclusivo você fecha totalmente. Vamos lá. O que são curativos abertos? E olha, gente, o que determina qual é o tipo de curativo que eu vou usar? Primeira coisa, o médico vai lhe dizer. Olha, fecha esse curativo assim, assim, assim. Às vezes ele vai dizer, ou vai deixar escrito, certo? Segundo, a enfermagem determina. Ou seja, o médico pode determinar. A enfermagem, que é muito mais frequente determinar a enfermagem que eu falo, a enfermeira dizer a você como é que é feito. Ou se você não tem o respaldo, nem do enfermeiro e nem do médico no local, você vai fazer geralmente de acordo com o que você encontrou. Qual foi o curativo que você encontrou? Foi aberto? Foi fechado? Bem, se foi aberto, vai permanecer aberto. Se foi fechado, vai permanecer fechado. Certo? As medicações, existem as medicações básicas. Mas se na hora você ficar tordoada, não souber o que usar, use soro fisiológico. Agora, o segredo de um bom curativo é você enxugar muito bem enxuto. A umidade interfere no processo, no tempo de cicatrização. Então, você enxugou bem chutinho, pronto. Certo? Então, o que é um curativo aberto? São aqueles realizados em ferimentos que não há necessidade de serem ocluídos. Feridas cirúrgicas limpas após 24 horas. Às vezes, até o médico quer assim, ó, o primeiro curativo eu quero ver. Pronto. Aí, no primeiro curativo, ele vai dizer, ó, ele vai fazer o curativo daqui a 24 horas ou daqui a 48 horas, não sei. Aí, vai dizer, ele aí vai querer ver o primeiro. Não, pode deixar aberto. Pronto. Aí, você vai tirar todos os paradrapos e vai deixar o curativo ali aberto, certo? Então, feridas cirúrgicas limpas após 24 horas. Cortes pequenos, suturas, escoriações e etc. Certo? São exemplos deste tipo de curativo. Então, geralmente, pequenos curativos, pequenos arranhões, não há necessidade de você fechar. Se geralmente, o que a pessoa chama limpa e queima, né? Ou seja, você vai limpar, enxugar direitinho e colocar alguma substância, geralmente, um PVPI não alcoólico, certo? Hoje, graças a Deus, continuamos tendo metiolar, certo? Hoje, com a substância ativa bem diferente do que era alguns anos atrás, em que as pessoas, de uma forma errada, diz que o ferimento, quando você coloca uma substância que arde é porque está matando o micro-organismo e não é verdade, viu? Inclusive, um dos poucos cursos de curativo que eu fiz, o palestrante abria a sua fala dizendo, olha, um bom curativo é feito quando você coloca nele tudo aquilo que talvez você pudesse colocar nos seus olhos. O que é que ele estava querendo dizer? Tudo aquilo que diz que arde, o ideal é que não coloque. Ficar escrafunchando, mexendo, não. O que você precisa fazer num bom curativo é fazer a limpeza, tirar os tecidos mortos, e tem um termo, não sei se eu acabei colocando aí, fazendo o debridamento, o que é debridar uma ferida? É você retirar dali tecido morto, porque tecido morto não está oxigenado, e você não sente nenhum tipo de dor ali. Você só tem ali um bocado de tecido escurecido, porque o tecido já está morto, não está oxigenado, e aí você deixa ali, né? Tem gente que não gosta de remover porque fica com pena. Na hora de colocar, parece que é você que está sentindo a dor e não pode. Uma ferida, para ser feita, tem que ser bem feita. Agora, para que você faça um curativo bem feito, não há necessidade de você escrafixar, de você futucar, de você pegar, não há necessidade disso. Eu vi uma vez um curativo, gente, de um profissional, claro e evidente que eu estava, ainda era estudante na enfermagem, e estava lá com a minha supervisora, não foi dito nada na hora, mas depois minha supervisora acabou. Pense em uma pessoa que tirou do capeta e botou em cima da criatura. Claro que ela não viu, foi depois. Ela está fazendo um curativo de, como é que chama? Queimadura, né? E ela ouviu falar, como todos nós ouvimos, a questão da limpeza, né? E que tem que oxigenar o local. Foi o que ela fez. A pessoa chegou e ela pegou uma escovinha, uma escovinha de centro cirúrgico, né? E começou a lavar, parece que estava lavando roupa, tirando sujeira de roupa em cima da lavanderia. Para poder oxigenar. Era para sangrar, para poder oxigenar o local. E não é assim. A gente sabe perfeitamente que a ferida tem que ser limpa, mas existem algumas situações que para que você faça esse tipo de limpeza, esse tipo de ação, precisa fazer uma anestesia local. O rapaz uivava de dor, coitado. Certo? Graças a Deus, o médico chegou na hora, parou, não disse nada, olhou para ela, fez dois minutinhos, me deixa aqui com ele e tal, e aí ele, o próprio médico, continuou a fazer. Foi a salvação desse pobrezinho que parou de sentir. A dor já estava instalada, mas pelo menos não teve, parecia que estava fazendo uma exceção de tortura. Certo? Então, cada curativo tem uma forma de ação, certo? Então, a gente precisa primeiro ter o conhecimento, e é interessante para vocês que façam curso de feridas e curativo. É interessante. Aqui o semioclusivo, certo? Você tem uma gase que está em cima da ferida, mas repare que no lugar da ferida, por conta do próprio tecido da gase, permeabiliza essa oxigenação. Então, não tapa, não oclui totalmente, não perde a oxigenação no local. Coisa que esse já não é. Aqui é o oclusivo. Aqui é um processo de enfaixamento. Ele está passando uma faixa no pé e na perna desse indivíduo. Então, ele está ocluindo, está fechando, tapando tudo, não está deixando nenhum espaço vago para que o oxigênio entre. Certo? Provavelmente, para que ele faça esse tipo de curativo, ele já foi orientado, ou ele tem conhecimento do tipo de curativo que é feito. Tem um curativo que se chama bota de una. Eu não sei se está aí. Mas que vocês aprendem isso lá no curso de curativo. Certo? E é algo que você precisa aprender primeiro. Certo? Para saber por que e quando se deve fazer. Certo? Certo? Olha a janelinha que eu falei nesse instante. Você tem aqui a ferida, deve estar aqui no centro. Ele colocou uma gase, certo? E ao redor colocou os paradratos. Repare, gente, que parece uma janelinha mesmo. Você ocluiu, fixou, mas ao mesmo tempo deixou a área central, a área da ferida propriamente dita, com oxigenação. Então, provavelmente, aí a ação, né? É de um, talvez, vamos supor que esteja um processo inflamatório e que provavelmente o micro-organismo, ele é anaeróbico. Ou seja, ele sobrevive na ausência do oxigênio. Como não é isso que a gente quer que ele viva, a gente coloca oxigênio em cima dele. E você repare, olhe direitinho com calma. Repare que há uma preocupação, ó, com a estética. Você veja que ele é uma janelinha, todos os pedacinhos de esparagrafo que estão passando em cima, está passando da mesma espessura. O tamanho, ó, nas extremidades, ele está procurando medir para ser tudo igualzinho. Então, é um curativo bem feito, certo? Curativos fechados, né? Ou bandagem. Geralmente, você usa aquelas ataduras de algodão, certo? Faz isso muito na cabeça e na questão dos enfaixamentos, né? Fechado ou bandagem. Sobre a ferida é colocada gase, pasta ou compressa, fixando-se com esparadrapo ou atadura de crepe. Nas feridas com infecção, nas cavidades ou fístulas, pode-se irrigar com soro fisiológico ou antisséptico com o auxílio de uma seringa. Às vezes, quando você tem assim, hum, 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 você aprende a técnica. Mas, às vezes, vamos supor, nesse pé que a moça está aqui, está enfaixando, né? Aqui, ó. Vamos supor que embaixo dessa atadura toda, né? Existe uma ferida, um pé diabético, pronto. Em que você compensa, você vai demorar muito mais, talvez a dor possa acontecer, e você vai ter muito mais trabalho do que você pegando esse pé. Vamos supor que aqui embaixo você botasse um balde, um balde, e fosse quando ele falasse assim, irrigar com soro. Ao invés de você ir passando com pinça e jogando no algodão, você irriga, você pega o soro e, ó, faz um furinho pequenininho, porque a força desse furinho vai favorecer, ó, eu vou pegar meu soro e, ó, e vou lavando. Então, eu não vou precisar nem usar a pinça, pelo menos agora. Eu vou, ó, jogar a força da água por conta de que você fez só um furinho pequenininho, você vai jogar e vai lavar todo o pé. Se houver necessidade de você passar um de germante, que é o sabão, aí sim você vai com a pinça e vai passando, vai auxiliando. Ou seja, muitas vezes, a feitura de um curativo necessariamente não precisa começar e terminar com uma pinça. Você pode usar o artifício, né, da irrigação com soro. O próprio vai enxugar, enxugar, se enxugar, você vai ter que pegar com a pinça, a gase e enxugar devagarzinho pra secar bem seco e usar o antisséptico e tirar o excesso. O que que a gente usa de solução mais, assim, mais comum nos curativos? Soro fisiológico, certo? PVPI, alcoólico ou não, ou seja, com álcool ou sem álcool. Geralmente, as soluções com álcool é usada em curativo cirúrgico, né, no sítio cirúrgico. Mas, numa ferida, você não vai usar com álcool porque senão vai arder. Então, você usa PVPI não alcoólico, certo? E você também vai usar o álcool. O álcool ali, ou éter, é pra você retirar, fazer a retirada do esparadrapo, certo? Então, são as soluções mais básicas. E o degermante, o sabão, às vezes há uma necessidade de usar o degermante. Pra vocês terem uma ideia, antigamente, quando eu aprendi a fazer curativo, toda ferida você usava soro fisiológico, degermante e PVPI. Hoje já não tá mais assim. Hoje vai depender muito da avaliação de vocês. Não precisa ficar assustado porque lá no estágio de vocês, vocês vão estar com o enfermeiro dizendo que vocês vão preparar a bandeja e ela vai dizer, olha, não precisa usar degermante. Ou, às vezes, você precisa usar o degermante só ao redor da ferida. Geralmente, o sabão você usa quando você tem uma ferida que tá muito suja ou que tá com infecção aí você usa, certo? Mas, normalmente, você vai ter o enfermeiro pra dizer a você o que é que você vai usar, certo? Às vezes, mesmo no estágio, pra não fugir da rotina, o enfermeiro primeiro procura saber o que é que foi usado naquela ferida pra que você dê continuidade às substâncias que estão sendo feitas naquela, ou do curativo que tá sendo feito naquele indivíduo, certo? Então, não precisa ficar assustado. Agora, volta a dizer, quem puder fazer um curso de curativo, faça. Espere o meu que tá saindo. Eu não tô falando isso pra que você faça no meu, não, eu tô falando pra que você aprenda a fazer uma avaliação, certo? Porque, muitas vezes, você vai pra determinados locais que você não tem um enfermeiro ali à mão, certo? Aqui, aqui você tem um curativo inclusivo, né, em que ela passou, tapou, não tem nenhum espaço que está deixando penetrar o oxigênio. Outra coisa também, você, na hora que você vai fazer um curativo desse porte oclusivo, usando uma atadura, tem que ter muito cuidado pra não apertar demais. Porque você aperta tanto que aí você prende a circulação e aí vai comprometer exatamente a irrigação do sangue naquele local. Lembre-se, eu vou estar repetindo isso sempre pra vocês, o que você quer é a cicatrização. E quem é que vai levar pra aquele local as substâncias necessárias, as condições necessárias, naturais, pra cicatrização é o sangue. Se você pressiona, a irrigação compromete e aí não vai haver um processo de cicatrização adequado. Certo? Repare que ela tá de luva, não se faz curativo sem luva, certo? e a posição do braço tem que ter cuidado pra manter o paciente com um certo conforto. Claro, evidentemente, que nesse caso aí essa abertura, essa posição tem que ser porque você vai fazer, você vai envolver, você vai colocar em volta. Se o braço estiver em cima da superfície, você não vai ter como passar por debaixo do braço. Certo? Ó, gente, é só assim, calma, aqui eu só tô pincelando, tô iniciando, tenha calma. Aí, agora, daqui a pouco, a gente vai começar os pormenores. Ó, outro aqui, um trativo compressivo, aqui é só pra mostrar como é, né, em que você está, cumpre, a ideia é que você veja que essas duas mãos estão, ó, colocando em cima e fazendo realmente uma compressão. Eu não gosto de falar apertar, mas fazendo uma compressão. certo? Pra poder passar, envolver ele, porque aí não tem esparadrapo, não tem nada e provavelmente ou ele vai, como aí é curativo, ele vai deixar. Então, ele vai usar ou uma atadura ou vai usar esparadrapo. Hemorragia. Aí, eu só tô citando que nas questões da hemorragia, você vai usar um curativo compressivo. Certo? Ó, aqui você tem, ó, pra evitar a hemorragia. Aqui você está com a hemorragia, ó, tá vendo? A hemorragia tá acontecendo. Aqui, você está com o curativo. Muitas vezes, você não é nem um curativo, né, você está fazendo uma compressão momentânea pra estancar o sangue, né, e aí depois você só vai colocar uma gasezinha básica, mas geralmente, em situações de grande porte, que aí parece que é esse caso, você vai fazer primeiro uma compressão e depois você vai envolver com um curativo compressivo, por quê? Pra fazer a hemostasia, pra estancar o sangue, certo? Quando você faz curso de primeiros socorros, você aprende muitas formas de fazer essa compressão em primeiros socorros. Mas aqui, como a gente está falando de curativo, a compressão de uma hemorragia vai existir e logo em seguida você vai, porque senão se você descomprime e larga lá, a hemorragia vai continuar, certo? Ó, isto aqui, isto aqui, né? É, é, eu chamo strip, né? É assim, são, ó, é exatamente como está aqui, assim, é como se fosse pedacinho de esparadrapo, claro que o material é outro, em que ele vai funcionar como uma sutura, você aproxima as bordas e coloca essas fitinhas aqui, ó, isso vende, não vende em farmácia, eu acredito que nós nunca vimos em farmácia, geralmente vende em material hospitalar, né? Aí você, eu chamo strip, é strip, né? É, para servir de ligação é, de uma borda a outra, a outra, entraria a sutura, mas eu não tenho o fio de sutura, eu coloco esse material, né? Esse adesivo para poder fixar, certo? E aí, de acordo com o fabricante, é o tempo que vai ficar aí, certo? Às vezes até, é, é até melhor, certo? Porque ele não é tão agressivo, ele simplesmente fixa, né? No caso da sutura, você tem a agressão mecânica da introdução da agulha, e esse não. Claro, evidentemente, não é para qualquer coisa que isso dá certo. Geralmente, quando você tem uma, que aí é pequeno o diâmetro, né? O diâmetro não, a extensão, certo? E é no local que cabe e consegue suportar o esforço físico do indivíduo sem ter a abertura, aí se coloca, certo? São os critérios com o curativo, né? Segundo o Torner, citado por, eu não sei falar inglês, mas eu chamo ele de delay, né? Não sei se está certa a pronúncia, mas o que eu quero é que, segundo alguém, citado por outro alguém, né? Que é entendedor de curativo, manter a umidade entre a ferida e o curativo, o que promove a epitelização mais rápida diminui significativa da dor e aumento do processo de destruição natural dos tecidos necrosados, certo? Então, é o seguinte, a promessa não diz que tem que ficar sequinho, aí ele não está falando da questão da umidade com relação às substâncias que você usa, mas a umidade natural da sua pele, da sua ferida, porque existe, né? Lembra que eu falei da salmoura? lembra que eu falei? O próprio sangue que está ali irrigando, que está ali, ó, é como se fosse uma lixiviação, ele está ali. Então, quando você mantém aquela umidade natural da ferida, você faz com que haja uma promoção da epitelização, ou seja, do surgimento de novas células, e diminui significativamente dor e aumenta o processo de destruição natural do tecido do tecido que está ali necrosado, ele automaticamente cai, entendeu? Mas isso porque a umidade está ali, é natural. Você vai enxugar bem enxutozinho aquela substância que você colocou ali na sua ferida, mas tem que deixar que a irrigação continue, certo? Vocês vão ver mais adiante que eles falam muito na questão da umidificação dos curativos que já vêm prontos e que promovem, mantêm a umidificação da pele. Remover o excesso de exudação, ou seja, o que a gente chama de salmoura, objetivando evitar a maceração de tecidos ao redor. Porque ali naquele exudato existem muitas substâncias que se você deixa ali e fecha, o que vai acontecer? Vai existir muita... É como se... Marcelo, é como se fosse assim, não é apodrecimento, mas é uma perda tecidual. Então, você tem que remover esse excesso. Está fazendo um curativo? Vamos deixar tudo enxutinho. Vai surgir novos líquidos ali, naturalmente, mas você tirou aquele excesso? Você tirou aquilo que é velho? E aí ele vai... Por isso que tem curativos que são feitos de manhã e são feitos à tarde, por conta da quantidade de secreção que ele coloca para fora. Entendeu? Também, outro critério é permitir troca gasosa, ressaltando-se que a função do oxigênio em relação às feridas ainda não está bem esclarecida. O que se sabe é justamente presença ou não de um micro-organismo aeróbico ou anaeróbico, certo? E a questão da necessidade da passagem de oxigênio para essas células que estão ali, certo? Então, ainda não está bem esclarecido. O que se sabe é justamente isso mesmo. O que é que tem ali? Precisa de oxigênio ou não precisa? Aquela ferida precisa dessa troca. Então, a única coisa que a gente sabe é isso. E como é que a gente vai ter certeza? Avaliando. Certo? Avaliando. Estamos tirando todo dia, fazendo curativo todo dia de Dona Maria e todo dia ela está tendo, está ali, é pus, é pus e está demorando de cicatrizar. Ela não é diabética. Vamos deixar ele um pouquinho com o curativo aberto para ver se melhora. Entendeu? Essa avaliação, por isso que é importante você ter uma boa noção de curativo para você fazer uma avaliação na hora que você estiver fazendo e não tiver nenhum profissional para poder lhe tirar algumas dúvidas. Fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da temperatura em 37 graus, que é a nossa temperatura corpórea, estimula a atividade da divisão celular durante o processo de cicatrização. A multiplicação das células, lembra lá da nossa biologia mitose, meiose? Quando a gente fala em proliferação da célula, isso está envolvido também. E isso tudo necessita de uma temperatura adequada, a nossa temperatura corpórea, certo? Ser impermeável às bactérias, funcionando como uma barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente. Ou seja, quando você protege, o que você está fazendo na verdade é uma barreira. Quando você coloca uma medicação, você está promovendo uma barreira. Quando o processo de cicatrização se inicia, você está promovendo uma barreira, certo? É estar isento de partículas e substâncias tóxicas, contaminadoras de feridas, o que pode renovar ou prolongar a reação inflamatória afetando a velocidade da cicatrização. por isso que a gente limpa, certo? Então, todo e qualquer processo de infecção ou quando ele diz assim, substância tóxica, ou seja, substância que agride, né? Quando a gente usava antigamente o famoso metiolar, aliás, quando eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, eu estava numa época em que mercúrio cromo e metiolar eram cancerígenos e que graças a Deus hoje já não se usa tanto como era antigamente. Hoje você tem o PVPI, certo? Mas hoje, graças a Deus, o metiolar, por exemplo, a substância dele já mudou bastante. Hoje você já é capaz de colocar a medicação sem ter aquela ardência insuportável que tinha. Então, a substância, muitas vezes, que a gente acha que vai resolver, muitas vezes, está agredindo mais ainda e impedindo a proliferação de novas células. Ok? Permitir a entrada, desculpa, permitir a retirada sem provocar traumas, os quais com frequência ocorrem quando o curativo adere a super... Olha, eu não sei se alguém... Eu continuo, daqui a pouco eu continuei. Eu não sei se alguém já viu médico fazendo curativo. Ô, gente, chega dói na alma, ele pega, simplesmente ele arranca. E não é assim. Para você tirar o curativo, vocês vão fazer isso na prática. Tem que usar um éter em uma quantidade suficiente para umedecer a goma do esparadrapo. Assim como ou usa o éter ou álcool. Hoje, muito mais é usar o álcool. Você vai tirando aos pouquinhos, quando você consegue pegar a pontinha do esparadrapo, pronto. Não é que você vá puxando, não. Olha, aqui eu estou na pontinha do esparadrapo. Está aqui e eu tirei um pouquinho, passei um pouquinho de álcool na pontinha junto da pele do paciente e suspendi um pouquinho a pontinha. Aí eu pincei. Com a pinça eu pincei. Pronto. O que vai acontecer? Eu aí agora vou com o álcool tirando e fazendo pressão com a bolinha de algodão. Não é puxando. Quem faz a pressão do tirar do esparadrapo é a bolinha do algodão que você vai tirando. Já pensou? Tem alguns curativos que vem cheio de cabelo ainda. Porque quando você vai fazer o curativo em alguém que está cheio de pelo, você primeiro tem que tirar os pelos. Mas existem situações que o caso acontece muito em emergência que na hora que chega você coloca e vai e manda para a sala de cirurgia ou manda para algum outro local. Vai do jeito que chegou ou limpou no máximo uma limpezazinha básica e coloca para cobrir e mandar lá para o cirurgião continuar. E assim, dói. Às vezes até nem precisa ser no couro cabeludo ou em uma pessoa que tem muito cabelo no corpo no braço da gente tem um pouquinho de cabelo aquele pelo também dói. Então tem que se ter cuidado na remoção porque provoca às vezes ele retira até células que estavam ali para ajudar. Certo? Nessas condições a remoção provoca uma ruptura considerável de tecido recém-formado. Muito tecido que já estava ali tecido de granulação que já estava ali que se chama de cascão quando você puxa o esparadrapo vem junto lá grudar no esparadrapo a casca que você queria que ficasse ali para favorecer a cicatrização. Certo? Prejudicando o processo cicatrização. O curativo aderido à ferida deve ser retirado após umedecimento com solução fisiológica certo? Composta por água e cloreto de sódio sem esfregar ou atritar. Então repare o álcool é para tirar o esparadrapo você não vai meter álcool dentro da ferida agora quando você já está grudou o esparadrapo de vez em quando não gruda grudou o esparadrapo na ferida e agora você vai pegar com soro fisiológico às vezes até vamos supor se aqui tivesse grudado você já tirou todo o esparadrapo deixa eu voltar aqui rapidinho deixa eu voltar aqui rapidinho rapidinho vamos supor que você já tirou todas as extremidades aqui do esparadrapo mas aqui o meio ficou grudado na ferida o que você vai fazer muitas vezes se você jogar álcool ao invés de você passar pinça porque dói um pouquinho se você jogar o soro em cima o peso que o soro vai fazer aqui na gase o próprio peso do curativo vai fazendo com que esse curativo caia e pronto não precisa nem você tocar você só vai tocar pra enxugar certo? vocês fiquem despreocupados porque às vezes a gente falando assim a gente parece uma coisa difícil e não é certo? então olha aqui o que a gente viu agora rapidinho com relação a ferida pra fazer o curativo essa questão essa questão do atrito tem que se ter cuidado o uso do soro fisiológico pra limpeza e pra retirada daquele curativo que ficou grudado em cima da ferida e o uso do álcool é só pra tirar o esparadrapo e o que a gente chama de desengordurar o que é desengordurar? você tirou todo o curativo pronto não fica vestígio de esparadrapo é aquele vestígio que você vai pegar o álcool tendo cuidado de não escorrer por isso você não deve encharcar demais o algodão ou a gase certo? ou pró é melhor usar o algodão ou é melhor usar a gase eu norma gosto pra tirar o curativo e pra desengordurar eu prefiro gase porque a gase ela é mais tipo ela é mais atritante ela é carrasquenta então ela tira melhor já o algodão ele é fofo ele quando você passa muitas vezes ele não consegue porque ele não tem quase muito atrito pra você coloque atrito no algodão você precisa colocar força e não é isso que eu quero entendeu? então eu prefiro a gase ok? repare que ele coloca aqui sem esfregar ou atritar tem que ter esse cuidado tirar da cabeça que você fazer um curativo você necessariamente tem que arrastar a coisa em cima da ferida não é assim ok? vocês inclusive lá vão aprender no laboratório vai aprender a fazer as bonequinhas com a gase pra poder você usar porque quando você usa a gase tem que ter cuidado pra não ficar uma parte solta molenga que aí é horrível viu? mas tudo isso com calma aqui a gente só tá por enquanto falando né daquilo do curativo a gente ainda não entrou na técnica propriamente quais são os tipos de cobertura que a gente conhece? pra se escolher um curativo faz-se necessário primeiramente avaliar a ferida a gente falou isso na última aula a gente precisa fazer uma avaliação daquilo que tá ali na nossa frente aplicando o que melhor convier ao estágio em que se encontra a ferida a fim de facilitar a cura entendeu? que não é simplesmente chegar pegar o material abrir tirar tirar os paradrapo abrir botar soro botar medicação e fechar não é só isso tem que ter cuidados certo? e a consequência da feitura desse curativo depende daquilo que vem prévio certo? daquilo que você analisa daquilo que você o que eu quero fazer é como se você fosse para um supermercado e antes fizesse uma lista com a lista fica mais fácil de você evitar gastos desnecessários certo? então é importante que você avalie antes pra não usar uma coisa errada não fazer a coisa errada certo? quais são os tipos de curativo até agora a gente não entrou na confecção na realização do curativo repare que eu estou caminhando por fora pra você ir se familiarizando com as questões do curativo até chegar no que é que você precisa qual é a bandeja como é que se faz ok? um dos um dos tipos de curativo ó tipos de cobertura alginatos derivado de algas marinhas tudo isso gente que está aqui ó derivado da água marinha isso é pra vocês é a nível de conhecimento certo? quando interage com a ferida sofre alterações estruturais transforma-se em gel quando você coloca ele se transforma em gel certo? aí a medida em que vai o curativo vai absorvendo aquele líquido certo? ele vai se transformando e ao mesmo tempo liberando o que ele tem na sua na sua composição esse tipo de cobertura é indicado para feridas com alta ou moderada ou seja que tem muito líquido liberando muito vamos chamar de salmoura que é como vocês provavelmente reconhecer então aquela ferida que tem um excesso você usa o alginato e necessita de cobertura secundária como gase e fita adesiva promove a granulação e auxilia o debridamento autolítico ele sozinho ele promove essa retirada de tecido morto certo? e vai promover já que ele está protegendo a granulação que é o processo de cicatrização o que é alginato? olha aqui como é ele mais ou menos ele parece uma como é que chama meu Deus uma flanela vamos assim dizer não é isso viu gente mas ele vem dessa forma certo? e que no seu interior você tem tudo que você necessita para a proteção e outra coisa gente são coberturas caras certo? e que o SUS tem também viu? não é só hospital particular que tem não quem vai determinar o uso dele não são vocês quem vai determinar é a pessoa competente no curativo ou o médico certo? olha aqui você tem aqui ó a ferida e aí você o que é isso aqui vocês já devem saber escara lembra que a gente viu a aula passada pronto a escara é um tipo de ferida em que tem olha o tamanho dessa e aí você coloca coloca aqui o material de cobertura que aqui você além de proteger você vai como é que se diz tamponar né? já que é um orifício e vai tudo que sair daqui de dentro de líquido ele vai absorver então ele tá protegendo ele tá conservando a umidade e ao mesmo tempo ele tá retirando o excesso e principalmente o tecido necrosado então aqui é só um exemplo pra que vocês vejam mais ou menos é como se você pegasse um bolo de algodão e chegasse na ferida e colocasse certo? é só pra escara? não olha o que disse lá atrás qualquer tipo de ferimento que tenha excesso de exudato excesso de líquido que está saindo desse ferimento certo? a ferida mais clássica é realmente escara ok? e essa é da boa essa é daquela do buraco desculpe ó ela é em forma de bisnaga né? hidrogel em forma de bisnaga ali tá de tratamento de feridas aqui ó uma outra em que você percebe ó ela já tem uma extensão adesiva em que você aqui provavelmente também é escara porque aqui é uma região lombossacra certo? e aqui ó uma forma de adesivo você tira e coloca pronto e aí você não provavelmente é uma escara de menor profundidade que aquela primeira que a gente viu aqui é só pra que você conheça mais ou menos ó como é a formulação dessa já é um pouquinho diferente depende do fabricante certo? agora vem o carvão ativado certo? que é uma cobertura composta de tecido de carvão ativado ele é muito em queimadura usado muito é impregnado com prata prata elemento químico que exerce ação bactericida e envolto por uma camada de não tecido selada em toda a sua extensão pra grudar pra fixar é uma vez eu vi já cheguei a ver que eu fui abrir você às vezes consegue pela transparência da estrutura você vê como se fosse pozinho de carvão mesmo que não é claro que não é é carvão ativado por conta da prata coloração é escurecida aí eu consegui ver e abri e parece mesmo uns grânulizinhos mas não é carvão aquele que a gente faz churrasco não viu? por favor muito eficaz em feridas com mal ou dor indicada para a cobertura de feridas infectadas exudativas com ou sem dor também necessita de cobertura secundária com gás e fita adesiva certo? muitas vezes não precisa nem de gás porque a estrutura dele você coloca como se fosse um paninho você coloca lá e passa a fita adesiva certo? então quando a gente fala em um ferimento que está com odor característico aquele odor fétido o carvão ativado é muito pra isso né? aqui ele ó aqui é a impregnação né? do carvão ativado ou seja do elemento prata e aí você ó tira aqui né? e aqui já tem a a a forma adesiva de você fixar certo? aqui é só para que você conheça mais ou menos tem de vários tamanhos certo? e é só colocar eu não sei informar vocês ao certo o tempo é o tempo real que ele fica certo? mas ele fica mais do que um curativo comum certo? olha aqui né? você tem aqui o ferimento e olha aqui a colocação do carvão ativado certo? volto a repetir não são vocês que vão determinar ou pró mas se por um acaso eu estiver fazendo um curativo e eu achar que o carvão ativado ali faria muito é é é traria muitos muitos bons resultados né? eu diria a você o seguinte que vá primeiro sugestionar a enfermeira ô dona fulana venha ver aqui essa ferida será que eu poderia colocar um carvão ativado? deixa eu ver o que ela vai dizer ou ao próprio médico certo? o doutor venha dar uma olhadinha aqui na ferida vê se eu consigo se eu posso botar um carvão ativado aqui pronto ele vai lhe dizer vai prescrever e você vai colocar tá bom? aqui aqui você já tem uma ferida com mais profundidade ó você tem ó molécula de odor ou seja está exalando um odor fétido geralmente o exudado que é o líquido certo? olha a bactéria atuando e você ó coloca o curativo de carvão ativado é pra poder é proteger melhorar o odor e é enxugar a ferida né? coletar o excesso de exudato certo? e trocar provavelmente eu acredito eu não sou a pessoa mais certa mas o carvão ativado eu acredito dependendo do fabricante ele tem um tempo né? cada um deve ter um tempo eu vou pesquisar isso depois se você me cobre viu? isso é dado nos cursos de curativo mostra pra você pegar e simular um curativo hidrocoloide é outro tipo de cobertura né? são impermeáveis a água e as bactérias e isolam o leito da ferida do meio externo ou seja ele não permite né? a a o contato nem de água e nem a entrada de micro-organismo naquela ferida hidrocoloide né? o que é um coloide pro? é o ovo tem a gema e a clara não é isso? o coloide seria a clara né? inclusive até a sensação de de frieza no local dá um relaxamento no local pegue uma 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 gema ou desculpe uma clara de ovo toque nela ela é fria a não ser aquele ovo que é do carro do ovo aí é tudo quente viu? mas o ovo a clara é um coloide certo? e então a medicação hidrocoloide ela tem aquele esse aspecto mesmo meio que gelatinoso né? e por ser assim repare que você não consegue pegar direito na clara né? se você colocar alguma coisa ali você não consegue permeabilizar atravessar ela né? então isso aí é um coloide evita o ressecamento a perda de calor e mantém o ambiente úmido ideal para a migração de células indicada para feridas com pouca ou moderada exudação podendo ficar até sete até sete dias certo? faltou um s ali de dias né? então assim você vê que todos que eu tô falando aqui são excelentes são protetores e que podem ficar por tempos naquela ferida certo? mas volta a reforçar são tipos de coberturas difíceis procurativo é só isso nós não estamos falando ainda de curativo propriamente da ação da técnica do curativo nós estamos apenas apresentando a você aquilo que você pode usar como cobertura certo? ó como eles são aqui parece uma como é que eu vou dizer meu Deus é uma fita transparente não é? ó ele vem assim aí você coloca e aí retira a parte do papel e fica só a parte que tem a medicação que é autocolante certo? é um tipo e vai depender cada um do seu fabricante hidrogel mais ou menos parecido com o hidrocoloide proporciona também um ambiente úmido oclusivo e repare que todos esses você pode ocluir totalmente porque o que tem ali vai promover a umidade vai promover essa proliferação da célula de granulação certo? desculpe desculpe hidrogel proporciona um ambiente úmido ele traz um gel para isso uma frieza no local uma umidade local favorável para o processo de cicatrização evitando o ressecamento do leito da ferida e aliviando a dor repare que não são todos parecidos? pronto mas a finalidade de todos eles é isso deixar a umidificação local refrescar e promover a cicatrização indicada para o uso em feridas limpas e não infectadas tem poder de debridamento nas áreas de necrose ou seja ali mesmo ocluindo a área as células mortas quando você retirar sai tudo ali mortinha bonitinha certo? ele aqui de novo de uma outra forma tá vendo? aqui você tá vendo que ele é em bisnaga ou pode ser em fita que olha ele aqui certo? não tô recebendo nada pela propaganda mas é foi uma às vezes é a gravura que é a melhor que a gente encontra certo? tem uma tem uma tem uma empresa de curativo eu vou procurar até saber disso que eles fazem eles dão curso de curativo né? muitas vezes vocês quando estão em estádio no próprio hospital né? o pouco que eu sei de curativo eu aprendi exatamente por profissionais dessas empresas que deram de graça né? no hospital Roberto Santos e vira e volta eles vão nos hospitais claro que é pra fazer a propaganda do material que eles estão vendendo e aí automaticamente eles acabam dando uma aula de curativo e é perfeito viu? aqui de novo aqui é só pra mostrar pra você a textura de como pode ser certo? a sensação que a gente tem é de algo frio realmente né? então você vai colocar ali em cima da ferida vai promover a umidade o conforto né? e e a proteção favorecendo o processo de cicatrização repare que o que a gente quer é isso seja com o uso dessas coberturas que são sofisticadas ou seja com o nosso gases para adrapa do dia a dia o objetivo é um só viu? os filmes né? aí entra os impactos né? em que você tem um adesivo e que a medicação também está toda ali né? então tipo de cobertura de poliuretano promove o ambiente de cicatrização também úmido mas não apresenta capacidade de absorção certo? geralmente é quando você tem uma área é é que não tem é vamos dizer que não tem o exudato né? ele está falando aí que pode ser utilizado em feridas infectadas né? aí você coloca ali porque o que você quer na verdade é só promover a cicatrização mas não tem exudato ali porque ele não tem capacidade de absorver é mais a proteção e aí é como se ele fizesse um processo de de como é que chama? de secagem do local né? antigamente vocês não vão lembrar disso que na idade de vocês tinha um diacho de um pó chamado anaceptil eu não sei se ainda existe e aí todo o ferimento que tinha minha avó minha tia colocava o pozinho era um pozinho mesmo tinha uma bisnaguinha desse tamanho amarelinha e aí você chegava no ferimento e tic 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 pó cicatrizante o que que acontecia? hoje eu penso assim né? conhecendo um pouquinho mais no outro dia ou o cascão cicatrizou e nada o pó secou porque junto com o exudado com aquilo que a ferida tava liberando ele secou a superfície do pozinho e por debaixo continuou lá aí quando você mexia um pouquinho quando você pensava que não estufava estufava o pus certo? então o pozinho secante fazia isso nesse caso aí aí com certeza ele vai promover algo mais interno né? ele vai fazer uma secagem de fora ou de dentro pra fora certo? e protege ok? não deve ser utilizada em feridas infectadas não deve ser porque se ele vai tamponar ele vai promover certo? olha aqui de novo tá um pouco diferente desse daqui mas se você vê que é um adesivo que você coloca só pra vocês conhecerem viu gente? só pra vocês conhecerem aí coloca e aí puxa e deixa lá o adesivo aqui de novo aqui ele tá colocando em uma em uma em um procedimento invasivo aí provavelmente é algum algum tipo de punção né? algum cateter que tá aí introduzido e que aí você coloca pra evitar certo? a infecção ok? você vai proteger a área ou seja é a variedade né? de uso desse desse tipo de cobertura papaina papaina lembra mamão né? papaina é uma enzima proteolítica proveniente do latex das folhas e frutos do mamão verde adulto olha que coisa bonita né? age promovendo a limpeza das secreções tecido necrosado pus e micro-organismo às vezes presente nos ferimentos né? aqui tem as diversas promove a cicatrização indicada pra ferida aberta com tecido que tá necrosando né? ou necrosado já então aqui você tem aqui é só pra mostrar como é a estruturação como é que ela vem como é que a papaina pode ser usada imagine garanto que muitos de vocês nunca nem ouviram falar né? ó ácidos graxos essenciais A G E a base também de óleo vegetal com grande capacidade de regenerar o tecido facilitando assim a cicatrização certo? processo de regeneração indicada para prevenção de úlcera de pressão então também é utilizada no uso das escaras e para todos os tipos de ferida apresentando melhores resultados quando há debridamento prévio das lesões ou seja você vai fazer para o que é debridamento mesmo? você tem uma borda que está com a a borda ressecada o tecido já está morto ou você tira ali na hora que puxa até vem ou você usa um misturizinho né? que vai tirando aos pouquinhos vai tirando aos pouquinhos para poder tirar aquele tecido ali porque quanto mais ficar tecido necrosado dentro da ferida vai piorar é um meio de cultura para a bactéria delicioso certo? então você antes tem que fazer o debridamento para poder você usar esse tipo de medicação é aquele certo? tanto você vai ter ele como estrutura sólida em plástico como se fosse uma gase como você vai ter também líquido certo? antissépticos o que são antissépticos? são soluções de limpeza o álcool a 70% é um antisséptico PVPI alcoólico ou não é antisséptico né? clorexidina é antisséptico certo? ou seja são formulações cuja função é matar o micro-organismo ou inibir o seu crescimento quando aplicado em tecidos vivos quando você passa o álcool a 70% você está fazendo o que? está limpando está retirando está exterminando por isso que o álcool a 70% o 70% tem a condição de exterminar por isso o uso dele agora com a questão da pandemia porque ele extermina certo? atualmente não são recomendados hexaclorofeno os mercuriais lembra? isso é antigo o quaternário de amônia o líquido de danquim e a água oxigenada e o éter na ferida há muito tempo já se tirou isso da cabeça água oxigenada está fervendo é porque está matando os micro-organismos não é ali é o contato com a oxigenação que é um fenômeno e aí ele tem aquele acordo da fervura você vê as bolinhas aparecendo então antissépticos são substâncias que fazem a retirada que mata o micro-organismo local certo? promove a limpeza do local são as soluções mais utilizadas a solução fisiológica essa é só para limpeza aqui com relação às soluções mais utilizadas no curativo na limpeza do curativo solução fisiológica para que serve ela? para limpar o curativo propriamente dito o PVPI para o final você vai finalizar com ele seria a solução se não tem uma outra medicação para colocar ou até se tiver você vai usar depois que secar você vai usar o PVPI certo? vai tirar o excesso e aí se tiver a medicação é aí que você vai colocar e se não tiver já é a solução tintura de odo você não vai usar PVPI mais tintura de odo ou uma coisa ou outra certo? éter ou álcool A70 para fazer a retirada do esparadrapo e fazer a questão do desengordurar a pele até para poder quando você for colocar de novo a proteção ele fixa vai fixar né? no local é e de germante que é o sabão recapitulando solução fisiológica é para limpar o ferimento propriamente dito você tem o PVPI que é a solução que vai ser colocada após ou a tintura de odo éter ou álcool a 70% certo? e de germante o éter ou álcool para retirada do esparadrapo e para fazer o desengorduramento local e o de germante que é o sabão que você nem sempre vai haver necessidade de usar ok? então repare gente até agora a gente não entrou em técnica de curativo não certo? a gente aqui é como se eu estivesse apresentando a você o que a gente tem são coberturas muito utilizadas eu particularmente muito pouco contato eu tive contato talvez muito raro com uma ou outra certo? então por quê? porque são estruturas caras sabe onde é que tem muito isso? HGE HGE certo? mas não é todo curativo que você vai precisar usar ok? por conta das questões econômicas certo? e por conta até do curativo em si por que o HGE? porque lá é o nosso centro de referência de queimados certo? lá inclusive eu tive a oportunidade de visitar a área de armazenagem de substâncias de material e tinha até o teto de material para curativo até o teto né? e às vezes assim no SUS tem materiais que nem o hospital particular tem ok? então veja só gente esse foi o nosso último slide eu vou mandar para vocês os vídeos para que vocês é é ilustre essa aula de hoje ok? qualquer coisa eu estou aqui esperando vocês se tiveram algum tipo de dúvida certo? um beijo no coração de vocês e aí Obrigado.